Todos aqui creem que o impossível vai nascer A dor de não ter o que conquistar Os dias frustraram os meus sonhos O homem me diz que não vai chegar No tempo que desejei A minha esperança não vai se esvair A fé que eu tenho me faz suportar O curso do mundo me diz desiste Mas o céu se abrirá Tama, Ana, Samuel vai chegar Chora, implora, gera os teus sonhos voltar O impossível vai nascer E o milagre vai chegar Quando clamar Hoje não tem o que conquistar Dias frustraram os meus sonhos O homem me diz que não vai chegar Novo tempo que desejei A minha esperança não vai se esvair A fé que eu tenho me faz suportar O curso do mundo me diz desiste Mas o céu se abrirá Amar, Ana, Samuel vai chegar Amar, Ana, Samuel vai chegar Chora, implora, gera os teus sonhos voltar O impossível vai nascer E o milagre vai chegar E o milagre vai chegar Quando clamar É só clamar Amar, Ana, Samuel vai chegar Amar, Ana, Samuel vai chegar Amar, Ana, Samuel vai chegar Chora, implora, gera os teus sonhos voltar Gera os teus sonhos voltar O impossível vai nascer O impossível vai nascer E o milagre vai chegar Quando clamar A tempestade um dia vai passar O inverno se acabará A primavera um dia vai brilhar Clamada Os que zombaram tanto de você O menino vai crescer O teu futuro vai acontecer Quando clamar A tempestade um dia vai passar O inverno se acabará A primavera um dia vai brilhar Clamada Os que zombaram tanto de você O menino vai crescer O teu futuro vai acontecer Quando clamar Clamada Samuel vai chegar Chora 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 Clamada A SPETRA Olha painted Quando o meu amor Quando o meu amor